Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos. Eu tô aqui pra esclarecer uma dúvida que o pessoal tem em relação ao arte que eu monto no Photoshop. Então aqui, tá... vou mostrar isso aqui primeiro. O meu kit branca de neve, né, que tá aqui, que eu montei. Tá faltando o cone nesse aqui, porque eu não achei o arquivo original, mas vou mostrar pra vocês. Então o que que eu faço? Eu mando esse molde aqui pro... eu salvo, né, do jeito que ele vai, que eu vou montar a arte no Photoshop, tá? Ah, isso aí foi mostrado nos vídeos anteriores. Aí aqui eu monto a arte todinha nele, tá? Vocês estão vendo que aqui tá o molde com a linha agora, peraí, com a linha, ó. Tem a linha aqui, tudo bonitinho pra mim saber onde que eu vou montar, onde que eu vou colocar, pra ver os pontilhados. Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Tudo bonitinho, do jeito que tá lá. Quando eu vou salvar esse molde, eu tiro a linha, eu tiro o frame, eu tiro a linha aqui, não, tirei o frame com o nome, peraí que mostrou o frame com o nome, o que vai na frente, que é em camadas, tá? Mas se eu for colocar aqui, deixa eu ver o da bonequinha, abrir aqui, ó, você vai ver, cada um é uma camada, ó, tá? Eu tiro esse e tiro a linha. Fica, é, tá com linha, tiro a linha pra salvar, ó, eu mando sem linha, salvo. Você pode dar um jeito de salvar e deixar esse fundinho aqui transparente, né, aí também foi na aula passada, ou salvar como JPG. Depois eu abro ele no estúdio. Aquele molde ali, ele tá com a medida errada, mas não faz mal, ele tá aqui, ó. Tá? Não faz mal, ele tá maior do que o que ele teria que tá. Mas é o que eu achei aqui agora, então eu vou tá mostrando pra vocês esse daqui. Aí vou só fechar aquele ali. O que eu falei pra vocês? Ele tá um pouquinho maior aqui, mas não tem problema nenhum, 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 nenhum. Então eu vou enviar ele pra trás, tá? E ele, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ele foi como um JPNG, tá? Tem fundo transparente. Aí o que que você faz? Ou você diminui ele, né, segurando nas laterais e diminui, ou você diminui... É... Sem precisar segurar muito, ó, tá vendo, ó? Dá arrumadinha, vê aqui se tá certinho, que tem que tá batendo certinho. Esse molde aqui, ele tá sem sangria. Mas até aí não faz mal, tá vendo? E na hora de cortar, isso aqui é uma camada, que vai ficar aqui. Esse aqui seria a outra camada. Esse daqui é outra camada, é outro arquivo, entendeu? Que são cortados separados. A minha caixa, eu corto na A4. É lógico que essa daqui, você teria que tá colocando a marca de registro. Né, eu vou deixar no limite aqui, ó. Vendo, tudo bonitinho. Quando eu mando pro Photoshop, geralmente eu mando até a marca de registro, mas no caso não. É bom vocês fazerem com sangria, que nem o convite, eu deixei com sangria. Deixa eu colocar ele aqui e aumentar pra vocês verem. Olha que assim, eu dá um... Ó, dá um... Parece que tá desfocado, sem qualidade. O que tá acontecendo? Mas tudo bem, é só pra vocês darem uma olhada. Ó, tá vendo? O convite, eu deixei ele com sangria, tá? Aí na hora de cortar, vai cortar só aquela partezinha de dentro ali, ó. Tá vendo? As caixinhas eu já não tinha deixado. Mas eu acho que a dúvida era essa, qualquer coisa vocês me dão toque, eu procuro tá fazendo um novo vídeo. Beijo, fique com Deus.